Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje a receita tá fit, né? Hoje vamos fazer uma sopa detox de alho poró, gente. Ela é bem saborosa, tá? E bem nutritiva, tá? Então nós vamos precisar de... Bom, primeiramente, pra quem não sabe, tem muita gente que ainda não conhece alho poró, por incrível que pareça, né? Então, prazer, esse daqui é o alho poró. Depois eu vou passar pra vocês os benefícios que ele tem, tá? Nós vamos usar, então, um talo e meio desse alho, tá? Picadinho. Depois vamos usar uma folhinha só pra enfeitar por cima, tá? Vamos usar, se for abobrinha grande, meia abobrinha, se for uma pequena, pode ser uma inteira. A cebola é o mesmo esquema, se for pequena, uma inteira. Se for grande, meia cebola. Sal e pimenta do reino a gosto. Vamos usar 500ml de água. Vamos usar também um pouquinho de azeite. E, gente, vamos usar também duas colheres de sopa de chia. Essa sopa, ela é muito nutritiva, tá, gente? Então, só que esse vai depois, tá? Então, primeiro passo, vamos refogar a cebola no azeite e colocar todos esses legumes, né? E temperar com água e levar no fogo. E daqui a pouco a gente volta pro próximo passo. Ó, pessoal, então, refogamos a cebola. Colocamos o óleo foró. Em seguida, abobrinha. Sal e pimenta a gosto. Duas picadas bem caprichadas de sal eu coloquei. E uma pitada de pimenta do reino. Duas. Lembrando que é a gosto, tá, pessoal? Sal e pimenta do reino. Ainda mais uma mexidinha. E agora vamos acrescentar o 500ml de água. E vamos deixar cozinhar por uns 15 minutos. Bom, pessoal, então, fica assim. Agora nós vamos bater tudo no liquidificador. Espera esfriar um pouquinho e já bate. Bom, pessoal, aí você vai devolver esse creme pra panela. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de chia. Bom, pessoal, então, vamos voltar ao fogo e mexer e deixar por mais uns 5 minutos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o alho poró, por enquanto a gente vai mexendo aqui. O alho poró, pra quem não sabe, ele é rico em minerais, tá? Cálcio, magnésio, sódio, ferro, potássio, zinco, vitamina C, vitaminas do complexo B, né? A B3, a vitamina B2, vitamina B1, vitamina B6. O alho poró, ele melhora a saúde do sistema cardiovascular, ele ajuda o sistema imunológico, ele aumenta a imunidade, ele aumenta a saúde do sistema digestivo, ele auxilia no processo de emagrecimento. Já aliado a chia, melhor ainda, né, gente? Ele melhora a saúde de mulheres grávidas, tá? Porque ele é rico em ácido fólico e diminui o risco de doenças inflamatórias crônicas, tá, gente? E ele também combate ao câncer, então, é tudo de bom pra saúde, né? Agora vamos deixar aqui por uns 5 minutinhos e já tá pronto. Pessoal, prontinha a nossa sopa detox. Delícia! Muito gostosa, muito cheirosa. Eu já experimentei, tá bem gostosa mesmo, gente. E é isso, como vocês viram, além de detox, super nutritiva, vários benefícios pra saúde. Então vale a pena apostar, né? Nessa sopinha. Gente, aí eu cortei um pouquinho de alho poró pra jogar por cima, tá? Aí é opcional. Muita gente também joga muzzarela por cima da sopa, tá? Se tiver muzzarela e quiser gostar também, pode colocar por cima, gente. Gente, olha que maravilha de prato. Não dá nem pra acreditar que é detox, porque olha... Saborosa, viu? Bom, então, eu super indico, super recomendo, super aprovei. Se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. E aí vai aparecer o sininho. Então, clica nesse sininho também, é importante vocês apertarem esse sininho. Pois assim, todos os dias vocês vão receber notificações dos meus vídeos. E eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox e orgutes infinito. Dicas de saúde, beleza, bem-estar, receitas fit. E de vez em quando, um pouquinho engordativa, porque eu sempre falo que de vez em quando pode, né? E, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Dê sugestões, né? De vídeos, de receitas pra que eu possa estar passando pra vocês. Sugestões são sempre bem-vindas, tá certo? Pessoal, se vocês puderem, compartilhe com seus amigos e familiares. Assim vocês vão ajudar o meu canal a crescer e a divulgar os meus vídeos também. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.